No ar, plantão Renault. Eleições. Confira a última pesquisa. 50% das pessoas acham Renault um ótimo negócio. E os outros 50% concordam. Linha Renault com 3 anos de garantia e preços arrasadores. Clio só R$ 23,990. Novo Logan na melhor compra do ano, só R$ 26,990 e taxa zero. Sandero só R$ 27,390. E Sandero Stepway só R$ 42,990. Aproveite! Sandero Stepway.